O cemitério Santana é o mais antigo de Goiânia. No ano 2000, ele foi tombado como patrimônio histórico do município. Mas nem por isso escapou de vândalos. Pessoas ainda não identificadas entraram no cemitério, provavelmente à noite, e quebraram várias lápides e jazigos. Até a capela foi destruída. Ao chegar para trabalhar, os servidores do cemitério Santana em Goiânia se depararam com um cenário de destruição. Toda quebrada, quebrada todinha. Quebrada aqui dos lados, na frente. Todinha quebrada. O jazigo de uma família com uma pequena capela foi reformado há menos de um ano e ficou destruído. Nem as placas de metal que identificam os entes falecidos foram poupadas. Foram todas arrancadas da parede e roubadas. O vidro de blindex não resistiu aos golpes e ficou completamente estilhaçado. O cenário é de caos. Mas parece que um furacão causou todos os estragos. Mas trata-se da ação de vândalos que invadiram o cemitério Santana na noite de quinta-feira. Nós estamos dentro da capela mantida pela administração do cemitério Santana. Por aqui, todas as segundas-feiras, existem horários reservados pela manhã e pela tarde para celebrações religiosas. E aqui, mais um cenário lamentável. Pelo que tudo indica, eles teriam usado esse vaso de flores retirado de alguma lápide para quebrar os vidros da porta e invadir a capela durante a noite. Pelo chão, muitos cacos de vidros, folhetos de celebrações, muitos móveis, objetos danificados. Olha aqui. O forro do altar, tudo jogado pelo chão. Essa cadeira aqui, totalmente quebrada, estragada. Ali no canto, nós vemos um circulador de ar também danificado. E até a parte de trás, onde ainda temos também um banheiro. Nós temos mais imagens jogadas pelo chão. Móveis quebrados, vidros quebrados. Por onde os vândalos passaram, eles deixaram esse rastro de destruição aqui dentro da capela. Outros jazigos também foram alvo do vandalismo. Neste aqui, a família havia trocado os vidros recentemente. Quebraram aqui. Ainda bem que foi só a frente. Foi um prejuízo. Diversas lápides de mármore foram quebradas. Construído em 1939, com características da Art Deco, o cemitério Santana foi tombado como patrimônio histórico do município no ano 2000. Dos quatro cemitérios públicos de Goiânia, o Santana é o mais antigo. Os furtos e o vandalismo nos cemitérios são recorrentes. Em 2019, a prefeitura disse que pretendia reforçar o monitoramento aqui e nos demais cemitérios da capital com o uso de câmeras e sensores de segurança. E a instalação de cercas elétricas. O que ainda não aconteceu. Em nota, a GCM de Goiânia disse que faz o policiamento em toda a capital 24 horas. E vai reforçar a segurança na região do cemitério Santana. E pede que a população denuncie ações de vandalismo e depredação a locais públicos através do número 153. É absurdo e gratuito. O que uma pessoa que comete um crime desses ganha com isso? Não, eu fico pensando que nem a própria prefeitura está zelando do patrimônio histórico. Porque se eles se sentem à vontade para entrar e fazer essa baderna, é porque não tem ninguém vigiando. Não adianta a guarda municipal falar que está fazendo ronda, porque se estivesse lá presente, que é uma das atribuições da guarda, isso não estaria acontecendo. Não adianta a guarda, isso não estaria acontecendo.